Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre o frasal verb to account for. Let's get started! To account for something é explicar como algo veio a ser o que é. Repita as frases em inglês. Como podemos explicar o notável sucesso do nosso produto? How can we account for the remarkable success of our latest product? Chame-os para explicarem terem posto em perigo suas vidas. Call them to account for having endangered their lives. Sua explicação esclareceu tudo o que aconteceu. Your explanation accounts for everything that has happened. Mais policiais na rua explicou o menor número de crimes de rua. More police on the streets accounted for less street crime. You've outdone yourself. Espero que tenham gostado da sua prática de hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Practice every day and until next time. Catch-me aujourd'hui! ามibilidad